Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Fátima Bernardes comemora primeiro dia de gravação de novo programa. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Prepare-se, porque o grande dia está se aproximando. Na última terça-feira, dia 22, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Fátima Bernardes, a renomada apresentadora, agitou as redes sociais com uma notícia que deixou a todos curiosos. Um momento especial estava à vista, um projeto tão original e inspirador que mal podemos esperar para testemunhar. A ansiedade de Fátima transbordava em cada palavra quando ela compartilhou o emocionante anúncio em suas redes sociais. As câmeras começaram a rodar para dar vida a um novo programa, uma empreitada ousada concebida diretamente pela mente criativa da própria apresentadora. Não é todo dia que nos deparamos com algo tão exclusivo. No Instagram, os stories de Fátima Bernardes revelavam um veslumbre dos bastidores emocionantes. Um vídeo comemorativo marcou o início das gravações do programa chamado Assim Como a Gente. Fátima, com seu entusiasmo contagiante, expressou sua empolgação por iniciar esse novo projeto. E por trás das cortinas, ela compartilhou um olhar revelador de seu camarim, um veslumbre da preparação por trás daquele sorriso cativante. A trajetória de Fátima na televisão foi marcada por passos firmes. Das notícias ao entretenimento, ela transitou com maestria por diversas atrações, conquistando corações a cada passo. Desde os noticiários até o palco do Encontro, e até mesmo comandando o palco do The Voice Brasil, ela sempre mostrou sua versatilidade. Agora, um novo desafio se ergue à sua frente, um projeto que promete ser um marco em sua carreira. O programa Assim Como a Gente, meticulosamente dividido em dez episódios, carrega uma proposta intrigante. A cada programa, duas personalidades cativantes e de destaque entrarão em cena para um bate-papo informal e repleto de reflexões profundas. Imagine só, Fátima e seus convidados compartilhando relatos íntimos, trocando experiências de vida, compartilhando não só suas vitórias, mas também suas dores, erros, acertos e recomeços. São conversas que vão além das câmeras, mergulhando fundo no coração humano. A apresentadora, cheia de empolgação, revelou que essas conversas sinceras e reveladoras são a alma pulsante desse novo projeto. A espera está quase no fim, e a curiosidade só cresce. Com o formato que promete encantar o público, assim como a gente ou é uma jornada emocional que irá abrir corações e trazer sorrisos genuínos, um encontro autêntico entre personalidades notáveis e seus públicos, uma experiência que não podemos deixar de testemunhar. Fique atento, porque esse é o momento que promete ficar gravado não apenas nos registros, mas também em nossos corações. E você? O que acha desse novo programa com Fátima Bernardes? Acha que será um sucesso? Ou acredita que ninguém mais aguenta ela? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal. Acredite nessa história. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. Obrigada. 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 Obrigada.